Neste momento já percebo que é algo realmente em grande. Primeira vez que participei nos Jogos, ainda não tinha bem noção do que eram os Jogos Olímpicos, o que é que representava realmente na vida de um atleta, mas neste momento percebo que, como eu disse, é realmente algo em grande. Em qualquer parte do mundo que fossem os Jogos Olímpicos seria espetacular, e será sempre espetacular, mas sendo na China e conhecendo os chineses pelos espetáculos que eles fazem e pelo impacto que conseguem dar às coisas, realmente se calhar vai ser ainda mais especial. Já fiz umas provas na Austrália e outras também na China, onde sofri, pronto, sofri, entre aspas, a mudança horária, a mudança climática e não creio que seja isso que me vá prejudicar, que me vá pôr em baixo. Nós vamos também com algum tempo de antecedência, iremos poder habituar-nos a isso. Não vejo isso como obstáculo. Tive pena realmente de não contar com quem me prepara, mas de resto, quando estava nos treinos, sempre estive com cabeça, sempre estive com vontade de treinar, sempre me empenhei ao máximo, portanto, nesse aspecto sim. Mas o que eu adianto para já é realmente uma grande melhoria dos tempos, e é para isso que eu estou a treinar, é para isso que me sinto motivada. E agora, essa melhoria de tempo, onde é que me vai levar, não sei, mas espero que bem alto. Obrigada.